Na face um sorriso, tentando voltar A angústia da alma, a vontade de chorar Mostrando alegria ao invés da aflição Que está no fundo do teu coração Não quer que ninguém te veja pedir Não quer que ninguém te veja chorar Não quer que ninguém te veja chorar Recebem tua casa buscar os irmãos Mas nem se percebe da tua aflição Te alegras no dor que nem sempre estou Mas nas tuas tristezas Ninguém te ajudou E agora ouça bem Deus vai te falar Eu sou teu amigo Não vou te deixar Consolo tua alma Te dou minha mão Te faço mais verde Te arranco do chão Não quer que ninguém Te veja chorar Te veja chorar Não quer que ninguém te veja chorar Não quer com ninguém Não quer que ninguém Não quer que ninguém te veja chorar Chorar Não quer que ninguém te veja 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 chorar Obrigado.